Somos os mesmos integrantes desde o início, a gente vem tentando, ao longo desses anos, manter, obviamente, a gema da coisa, a vontade de estar junto, de fazer nossas próprias canções, inicialmente focadas aí na coisa da mistura do pop rock com a black music, de uma forma ampla. Mas eu acho natural que com 20 anos a gente tenha, ao longo desse período, passado por vários outros caminhos, deixar com que outras referências pudessem habitar aqui nesse nosso laboratório musical. E mais recentemente a gente retorna às raízes, mas de uma forma mais vigorosa e com mais experiência. Isso vai vir um momento muito legal mesmo, assim, eu acho. A gente faz, reflete aquele momento que a gente está vivendo aí, e aí, por isso que às vezes causa essa coisa, ah, vocês estão mudando, não sei o que, não, a gente está tendo outras experiências e colocando ali no disco. Para quem acha que a gente, quando ouviu durante esse período todo, é porque não ouviu, você vem tentando. É só ouvir todas as faixas, que não vem que está tudo lá. Ou não, ou não. Ou não, também, sei lá. É assim. Eu vou atrás, eu vou atrás, eu vou me entregar, é, você chegou, quase me matou, foi daquele jeito todo, mas parou, quase me levou.